Fala pessoal, tudo bem com vocês? Segurem-se, porque o Corinthians voltou. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal. Xavier Petronilho, se eu fosse o Fabinho Soldado, abriria mão de pagar milhões para o Gabigol e venderia o Pedro Raul ou usaria ele numa possível troca ou forma de pagamento e iria atrás do Guilherme Arana. Xavier, a questão é quem vai aceitar o Pedro Raul? O Pedro Raul já tem 27 anos, imagino eu. O salário dele não é baixo, acho que é 750, 800 mil. E o custo de 5 milhões de dólares, quem vai pagar isso? Então assim, eu acho que nesse aspecto aí o Corinthians tomou um prejuízo e dificilmente vai conseguir recuperar, dificilmente. Antônio Carlos Júnior, estou até sem reação com o Corinthians, estava acostumado a sofrer. E foi curioso que eu olhei para minha esposa quando estava 0x0, e o Fortaleza começou a chegar e aí teve o gol perdido do Renato Kaiser, o Marinho começou a se assanhar lá pelo lado direito, começou a fazer algumas jogadas, tentar alguns chutes e tal. E eu falei para ela assim, esse jogo está ficando perigoso. Eu falei, não é possível que o Corinthians vai tomar um gol para dar aquele sustinho, daqui a pouco empata, vira, sei lá, ou segura até o final. Foi quando eu falei isso, o Corinthians matou o jogo com dois gols. E aí eu falei, opa, realmente não é um time que está fazendo sofrer mais, né? Não é mais o mesmo. A Glaucia está perguntando pela Mila. Ela conseguiu te fazer um corintiano, né? Glaucia, a Mila deve estar naquele descanso, naquele sono permitido até o Pietro dar uma choradinha aí perto das duas da manhã, né? Então, daqui a pouco eu vou lá e faço o revezamento, né? Então, deve estar descansando nesse momento. Gente, eu não estou conseguindo ler todos os superchats, tá? Me desculpem, me desculpem. O que eu consigo, eu atendo. Atendo também gente que não paga superchat, porque entendo que faz parte, né? Mas o superchat, eu tento ler todos, né? Porque eu sei que a galera paga aqui. Obrigado de coração, mas eu também não estou conseguindo. João Vitor Belo e o Alex Santana, volta quando? E o Tales? O Tales machucou agora, previsão de... Eles colocam... Eles não colocam previsão, na verdade. A gente que imagina pela lesão que ele teve de grau 2, de 30 dias, 30, 40 dias. Então, ele vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Não deve jogar contra o Flamengo. Mais pra frente, o Tales só. O Alex Santana, eu acho que ele deve estar voltando mês que vem. Agora, resta saber se... Eu acho que contra o Flamengo, talvez o segundo jogo. Eu acho que o primeiro ainda não. Caramba, que coceira. Alguém me perguntou aqui do Hugo Souza se ele já merece seleção. Eu vou dizer um negócio, cara. Hoje está aqui. Tchê R. De Cuiabá. Eu acho que ele é o melhor goleiro em atividade hoje no futebol brasileiro. Aqui dentro do país. Eu acho que ele é muito superior aos outros. O Bento estava numa fase muito boa. Foi vendido. O Léo Jardim está fazendo boas partidas pelo Vasco. O João Ricardo também. É um dos melhores aí do Brasil. Mas o Hugo está na frente. O Hugo está na frente. De todos eles. Jogando aqui no Brasil. Jogando aqui no Brasil. O Tarcísio Rodrigues. Chico, imagine o cenário. Imagine o cenário. São Paulo for eliminado amanhã. O Corinthians ganhando o Clássico. Seria virada de chave. E para o São Paulo também. São Paulo, caramba. É o que eu falei. Seria uma pancada e tanto. Ele cai na quarta para o Botafogo. E perde o Clássico para o Corinthians. Ele vai tentar se recuperar contra o Corinthians. Só que se ele perde também. Aí, rapaz. E para o Corinthians. O Corinthians chega nas duas semifinais. O Palmeiras já ficou pelo caminho. O São Paulo já ficou na Copa do Brasil. Ficaria na Libertadores. Sobraria o Corinthians. Entre os paulistas. Nas semifinais das duas Copas. Aí só falta resolver o Brasileiro. Márcio Cajihara. Nosso membro aqui. Acho que a melhora da defesa é por conta da melhora do meio para frente. Para mim, a melhora da defesa é o ataque. Boa. Nosso goleiro nem é mais destaque no jogo. Ainda assim, Márcio, eu acho que é muito legal. Quando a bola vai, ele resolve. Ele realmente não está sendo massacrado. Contra o Botafogo foi um pouco. Foi. Foi uma pressão absurda. Mas aí, do outro lado, tem um time bizarro. Que está jogando muita bola. Mas concordo com você. Concordo com você. Especialmente a figura do Martínez. Vocês vão lembrar. Quando a gente... Qual foi o jogo... Qual foi o jogo que o Corinthians sofreu, sofreu, por conta da presença do Ranieri? Foi contra o Botafogo, né? Foi contra o Botafogo. Então, assim, o sistema à frente da defesa também favorece muito. E o José Martínez jogando é outra parada. É outra história. E o Roberto descobriu que ele não é nove. É. É bem isso. Galera falando Gabigol, não. Essa história do Gabigol vai render, né, gente? Essa história do Gabigol vai render. Porque, assim, eu também tenho... Nossa, muita desconfiança. Será que vale a pena? O cara vai pedir um caminhão de dinheiro. Olha o elenco que o Corinthians está montando. Será que vale a pena você ter... Será que vale a pena você ter... Um cara assim, nesse nível, enfim... Acho que é bom jogador, mas não joga há dois anos, né? Não joga há dois anos. O Corinthians ganhou um concorrente forte na questão do Gabigol, tá? O Santos tem uma proposta na mesa feita pelo Gabigol. Um patrocinador que vai ajudar o Santos a pagar o jogador. Marcelo Teixeira está à frente da negociação, tá? Ele conversa constantemente com o seu Valdemir, que é o pai do Gabriel Barbosa. A ideia do Marcelo Teixeira é trazer o Neymar de volta e o Gabigol de volta. O Neymar, é claro, um pouco mais difícil. Mas o Marcelo tem muita confiança, que é um time forte lá para o Santos na próxima temporada. O Gabigol... Isso eu fiquei sabendo que eu apurei no Santos, tá? O Gabigol falou no Santos que todos os clubes paulistas têm interesse nele. Que ele tem conversa com o Corinthians, com o Palmeiras e até o São Paulo, que eu não sabia, também tem interesse no Gabigol. E pelo que uma pessoa do Santos me falou, claro que essa pessoa pode estar puxando a sardinha para o Santos, disse que o Gabigol gostou mais da proposta do Santos. Tanto em questão de valores e por voltar a morar na cidade de Santos, que ele gosta muito. Lembrando que o Santos foi o clube que o revelou para o futebol brasileiro. Então é uma briga aí dos rivais, todos os paulistas interessados no Gabigol. Eu não sei se ele já está acertado com um dos paulistas, mas o Corinthians está enrolando bastante, não dá retorno, não dá resposta. E eu, se eu fosse o Corinthians, já tinha pulado fora e deixado essa lista de paulistas aí que estão supostamente interessados no Gabigol, tá? Vamos aguardar se ele vai ou não vestir a camisa do Santos para o ano que vem. Mas existe sim o interesse do time da Vila Belmiro e a concorrência em Gabigol, que não deve renovar contrato com o Flamengo. Bora lá para a gente falar do Corinthians. Meus amigos, o Corinthians não vai trocar, aceitar trocar as datas dos jogos semifinal, os jogos de semifinal contra o Flamengo, válido pela Copa do Brasil, tá? O Corinthians não considera essa troca, a possibilidade. O Flamengo está interessado, já entrou em contato com a CBF. É bom lembrar que o Clube Carioca cogitou a possibilidade do jogo que acontece na Neoquímica Arena. Mas a diretoria, a notícia boa para o torcedor corinthiano é que a diretoria descartou isso. porque o jogo que define o finalista da Copa do Brasil vai acontecer na semana do dia 17, tá? E existe uma chance do jogo acontecer no dia 16. E seria um dia após a data FIFA, que ela acaba no dia 15. O que não agrada o Flamengo é porque o Flamengo tem vários jogadores numa pré-lista de convocados. Só para você ter uma ideia, são eles. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, o Léo Ortiz e o Gerson, né? Os brasileiros. O Varela, o De La Cruz e o Arrascaeta, os uruguaios. O Pulgar, né? Para a seleção chilena. E o Plata, para a seleção do Equador. Então, o que o Flamengo quer fazer? O Flamengo quer mudar a data para o final de semana, né? Espertinho, né? Porque o Flamengo não se importa muito, né? Em relação a time misto no Campeonato Brasileiro, tá? Então, a ideia do Flamengo é antecipar os confrontos do Brasileirão, que deve ocorrer no fim de semana, nos dias 19 e 20 de outubro, para o dia 16, tá? Por quê? Porque ele não vê problema em mesclar, né? Os seus jogadores no Campeonato Brasileiro. Diferente do Corinthians, que vive uma final a cada rodada, já que luta, né? Contra a zona do rebaixamento. E com isso, o jogo da Copa do Brasil seria no dia 19, no sábado. Não faz sentido, né? Lembrando que o Corinthians ainda tem, né? Jogo... Imagina quando a gente jogar uma semifinal de Copa do Brasil no dia 19, e depois no dia 23, numa terça-feira, jogar uma semifinal de Sul-Americana. Então, meu amigo, o Flamengo quer isso, mas o Corinthians não vai aceitar e faz bem, né? Eu lembro do Irio lá dando lugares privilegiados, ingressos, né? Para a torcida do Flamengo na Neokímica Arena, que foi ridículo. Não dá para facilitar. Lembrando que não houve nenhuma exceção, não houve nenhuma vantagem para o Corinthians, né? Em escrever, por exemplo, o Memphis Depay. Não tem que ser gentil nessa hora, meu amigo. O jogo é jogo, e é o que eu falo para vocês, ontem falei muito no pós-jogo, né? Uma partida se vence por detalhes, né? Quanto ao Atlético-Guaniense, eu falei lá, o Bidu antecipou uma bola lá que o cara ia finalizar e poderia ter aberto o placar para o Atlético-Guaniense. O Hugo ontem saiu fora da área, quando o jogo estava 0x0 com o Fortaleza, e salvou também um contra-ataque perigoso, né? Que o Fortaleza estava encaixando. Enfim, é detalhes. E detalhes também fora do campo. Você não pode aceitar esse tipo de coisa. Aí você acaba perdendo aí uma competição, uma chance de disputar a final. Então, tá certo o Corinthians. O Corinthians não vai aceitar essa data, essa troca, tá? Fala, Prestes, pode chorar. Deixa o like aqui. Vamos seguir falando muito do Coringão. Olha só, hein? Vamos falar agora, né? Ainda do Corinthians, mercado da bola e o Roberto. E o Roberto pode deixar o Corinthians no final do ano. É o pensamento do jogador, né? Ele entende que está se completando um ciclo, quer ser campeão pelo Corinthians. Não tem polêmica nenhuma nisso, porque é a vontade do jogador. Ele também é um jogador que não pode reclamar da entrega dele, tá? É um jogador que sempre entrega dentro de campo. Então, não tem problema nenhum, né? A gente falar sobre isso. Ontem, aliás, na Zona Mista, ele disse o seguinte. Teve um momento em que eu queria muito sair. Teve um momento em que eu queria muito sair. Tivemos conversa interna aqui. Agradeço o apoio. O presidente confia no meu trabalho. Estava em um momento frágil e de cobrança alta. Isso tem me preparado bastante. Isso me torna cascudo. Tem me dado força. Creio que teremos muitas coisas até o fim da temporada. Ele disse o seguinte. Negaram antes de me perguntar. Sim, teria interesse de sair. Ele disse que sim, teria interesse de sair. Mas o Corinthians, enfim, acabou negando antes de perguntar o desejo do jogador. A proposta, né? Foi uma proposta de empréstimo do Southampton, da Inglaterra. Ele queria ir embora. O Corinthians não liberou. O Yuri Alberto, que disse mais, né? Recebi muitas sondagens. Propostas chegaram poucas. Estou focado nesse final de temporada. São muitos jogos importantes. Não dá tempo de pensar nessas coisas. Só penso em ajudar o Corinthians. Mas a gente apura que a vontade do jogador é no final do ano de seguir para o futebol europeu. Não tem, claro, vontade nenhuma de deixar o Corinthians para jogar em outro clube do futebol brasileiro. Mas sim, a Europa é um sonho. Ele sente bastante a pressão aqui no Corinthians. E no final do ano, se pintar uma proposta, né? O Corinthians vai estudar com carinho. E o Yuri Alberto também, tá? O atacante soma 17 gols, tá? Está apenas dois gols aí de repetir a temporada mais goleadora da sua carreira. Então, o Yuri Alberto continua metendo seus gols, né? Lembrando que o West Ham sempre teve interesse também no jogador, né? E a gente vai aguardar se no final do ano vai ter esse tipo de proposta ou não pelo Yuri Alberto. Você ficaria com o Yuri Alberto em 2025 ou quer que o Corinthians brilhe, seja campeão com o gol dele esse ano e a conta está paga? Enfim, comenta aqui embaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Enfim, torcida, salve nação corintiana. Sejam bem-vindos aí ao canal Alerta Corinthians. Se você não for inscrito ainda, deixe seu like. Se inscreva no canal para receber todos os dias todas as notícias diárias do Corinthians atualizadas, tá bom? E falando um pouco mais do Corinthians com vocês aqui, né? O Yuri Alberto, né? Que vem desempenhando aí um bom futebol, né? Nas últimas partidas. Não é mais aquele jogador meio estabafanado, né? Que errava algumas bolas bem fáceis. Caía sozinho. Tropeçava na própria perna. Errava gols absurdos. Passes horríveis. Domínios de bola horrorosos. Mas nas últimas partidas ele vem se redimindo. Vem ganhando o nosso respeito. Porque, na verdade, já tem o nosso respeito pelo motivo dele nunca desistir aí de correr, né? Um jogador que se esforça ao máximo. Mas a gente sabe da limitação técnica do jogador. Mas agora, com a chegada desses jogadores, né? Carrilho, Martínez, Memphis Depay. Os jogadores aí parece que acenderam aí uma chama mesmo. E estão jogando muita bola. E o Ramon Dias também, né? Ramon Dias encaixou esse time aí perfeitamente agora no esquema tático, né? Num losango no meio campo. Muitas vezes com os três volantes. Ou até mesmo com o Garro e Coronado juntos. E na zona mista, depois do jogo contra o Fortaleza, no massacre do Corinthians por 3x0, né? O Iuroberto revelou que teve proposta e, inclusive, pensou realmente, sinceramente, em sair do Corinthians. Teve uma conversa aí com a diretoria do Timão. A diretoria do Corinthians estava numa fase difícil. Precisava do jogador, né? Porque já não tinha muitas opções no elenco. Então, a diretoria, junto com o esforço do jogador, convenceram, né? O jogador a ficar no Corinthians. Mas quase, realmente, ele saiu e foi para a Inglaterra. Segundo as informações, o Sam Hampton fez uma proposta, né? Pro staff do Iuroberto. Iuroberto tinha a proposta em mãos e não saiu do Corinthians. E nos últimos jogos, vem crescendo muito mesmo o seu futebol. Mas eu pergunto para vocês, Iuroberto tem que ser titular ao lado do Memphis Depay? Vocês acreditam nisso? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários, tá bom? E o Corinthians, que agora pensa no brasileiro, vai enfrentar o São Paulo, que nesta quarta-feira saiu da Copa Libertadores. Mas, graças a Deus, o Corinthians vai enfrentar o São Paulo fragilizado ou não também. Porque isso pode dar uma motivação a mais por ser o único campeonato que eles estão disputando. Então, o Corinthians joga numa nega rixa contra o São Paulo Clássico Majestoso no domingo. Então, o Corinthians precisa pontuar. Porque o Crisciuma venceu o Grêmio hoje. Resultado aí que o Grêmio... Poxa, Grêmio. E o Internacional empatou com o Red Bull Bragantino. Então, esses resultados não foram muito bons para o Corinthians na tabela de classificação. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, um forte abraço. Vai, Corinthians! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti